Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Está frio por aí? É, a temperatura está baixando, né? Temos que nos agasalhar, nos cuidar, estar sempre bem quentinhos, colocar a meia, ficar bem quentinhos dentro de casa e quietinhos, sem sair de casa, ok? Vamos nos cuidar. Ontem foi a nossa live sobre a nossa Escola Fênix. O que vocês acharam? Foi muito legal, né? Nossa, parabéns a todos que estavam envolvidos, parabéns à aluna Florize, parabéns para os professores que estavam apresentando, os que ajudaram, colaboraram para que naquela live nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre a nossa Escola e parabenizá-la, né? Ok? Parabéns para quem também estava lá. Eu acredito que todos gostaram muito. Eu amei! Foi muito bom aprender um pouquinho mais sobre a nossa Escola, rever os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos alunos, professores, né? Os funcionários da escola. Foi muito bom! Então, hoje nós vamos lá para a nossa aula. A professora fez só um entre parênteses aí, para nós estarmos lembrando o dia de ontem, que foi muito legal, os 33 anos da nossa querida Escola Fênix, ok? Vamos para a nossa aula, então, hoje. Antes de iniciar nossa aula, vamos relembrar o protocolo. Temos que estar com esse protocolo na ponta da língua, estar fazendo tudo muito certinho, para protegermos a nossa vida e a vida de quem nós amamos, certo? Vamos relembrar, então. Atenção! Higienize as suas mãos. Então, higienizem as mãos sempre, corretamente. Aviso, utilize o álcool gel. Se vocês estão em outro lugar, não estão em casa, precisam sempre levar o álcool gel para estar passando álcool, sempre, sempre estar com as mãos esterilizadas, limpas. Aviso, uso obrigatório de máscara, sempre usando a máscara corretamente. A máscara em cima do nariz e da boca, ok? Evite contatos, evite pegar na mão das pessoas, abraçar, não façam isso. Se cuidem. Aviso, evite aglomerações, então evite ficar próximo às pessoas onde vocês estiverem, ok? Vamos para o nosso calendário? Nós estamos no mês de maio. Ontem foi o aniversário da nossa escola, foi dia 25. E na segunda-feira foi a nossa aula, que a professora falou sobre o aniversário da escola, lembra? Então, a professora vai colocar aqui o x em cima. Aqui, dia 25, terça-feira, o aniversário, que a professora colocou o símbolo da escola, para lembrarmos que foi o aniversário da nossa escola. Aí, hoje é dia 26, hoje é quarta-feira, olha lá. Quarta-feira, dia 26 de maio, certo? Vamos, então, para a nossa continuação da nossa aula. Vamos fazer uma revisão da nossa última aula, que nós fizemos. A professora falou para vocês sobre o aniversário da escola, falou um pouquinho o histórico da escola, lembra? Foi na segunda-feira. E aí, a professora ensinou para vocês a encontrarem a escola no Google Maps, certo? E aí, vocês puderam olhar a escola. E aí, conseguiram? Ah, eu acredito que vocês conseguiram sim, conseguiram observar o entorno da escola. A professora fez para vocês o passo a passo, para vocês conseguirem, com êxito, realizar essa atividade. Lá no Google Maps, vocês podem encontrar a casa de vocês também, né? Digitem lá o endereço de vocês, que vocês vão poder estar olhando em torno da casa de vocês, olhando a frente da casa de vocês também, ok? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Vamos conhecer, então, o PowerPoint. A professora trouxe aqui para vocês, então, o símbolo aqui, o íconezinho que vai aparecer no computador de vocês. que é do PowerPoint, ó. Ele é um programa que foi criado pela Microsoft. Ele trata-se de um software que permite realizar apresentações através dos slides em monitores de computador, no Datashow e em outras plataformas. Então, nós podemos fazer vídeo, movimentação dos personagens, contando uma história, por exemplo. Podemos fazer só a apresentação da história ou de um conteúdo que nós queremos apresentar para as pessoas. Ele tem muitos recursos e a professora vai passar para vocês alguns recursos que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Nós vamos partir, então, gente, aqui da área de trabalho, ó. Aqui embaixo tem a nossa barra de ferramentas. Nós vamos digitar aqui, PowerPoint. Então, P-O-W-E-R-P-O-I-N-T. Para vocês, pode ser que já apareça, como apareceu para mim aqui, ó. Já o iconezinho, ó. Que seria um atalhozinho para já ir mais rápido abrindo o PowerPoint. Se não, vocês digitem e depois apertem a tecla Enter do teclado, que também abre. Então, olha só. Aqui aparece para nós toda a interface aqui do PowerPoint. Mostra aqui para nós a página inicial, que é essa. Novo e abrir. Então, nós vamos em novo. Vamos aqui em apresentação em branco. Clica com o botão esquerdo. Só vamos utilizar o botão esquerdo, certo? Nessa aula. Aqui ele mostra para nós um slide, ó. Slide 1. Se eu quiser mais um novo slide, eu vou aqui, ó. Nessa barra de ferramentas, nessa página inicial. Clico em novo slide, que já aparece um novo slide. A professora não quer. Então, a professora vai em desfazer. Clica com o botão esquerdo. Hoje, nós vamos aprender a utilizar uma das ferramentas, que é o inserir. Isso mesmo. Nós vamos inserir aquela imagem que nós salvamos na nossa pastinha lá na área de trabalho. Lembram? Então, nós vamos primeiro retirar essa caixa de texto, que está aqui, ó. Que diz, clique para adicionar subtítulo. Nós vamos retirá-la. Nós vamos com o mouse em cima da linha. Clica com o botão esquerdo e solta o mouse. Vai no teclado e aperta a tecla delete. E olha lá, sumiu aquela caixa de texto. Vamos em inserir agora. Clica uma vez. Aparece todas essas opções, ó. Vão aparecer todas essas opções para vocês. Nós vamos só em imagens. Olha só. Logo abaixo de inserir, está escrito imagens. Então, clica com o botão esquerdo ali em cima. Solta. E vai aparecer de onde eu quero retirar a imagem. Nós vamos retirar deste dispositivo. Que é do nosso computador. Então, clica com o botão esquerdo uma vez, ó. Aqui para a professora, já abriu a pastinha da professora. Para vocês, provavelmente, não vai aparecer já de primeiro. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que ir aqui do ladinho do lado esquerdo, ó. Temos acesso rápido, área de trabalho. Nós vamos em área de trabalho. Clica com o botão esquerdo em cima uma vez. E já vai aparecer essas opções, ó. No caso aqui, a professora tem estas opções, porque a professora já tem essas pastas salvas. Vocês não têm. Então, para vocês, provavelmente, aparecerá outras, né? Outras pastas. E a pasta da aula que nós fizemos, nós inserimos a nossa imagem lá da internet, certo? Que é a aula info. Vocês vão clicar duas vezes e vai abrir para vocês a imagem lá dentro, ó. Era sapo 1. O da professora aparece duas, que a professora já tinha salvo mais um. Então, vocês cliquem em cima. E vão em inserir, ó. Clica uma vez no inserir. E apareceu lá o sapo. Aí, vocês vão aqui, ó. Em cima tem esses pontinhos, que é onde nós podemos diminuir ou aumentar a imagem. Nós vamos clicar, segurar e arrastar, ó. Clica, segura e arrasta. Aí, nós queremos adicionar aqui um título. Nós vamos escrever o nome, escrever a palavra sapo. Então, clica dentro com o botão esquerdo e digita a palavra sapo no teclado. S-A-P-O. S-A-P-O, certo? Ah, agora nós não queremos essa caixa de texto aparecendo. Então, nós vamos clicar fora, ó. E sumiu. Aí, a imagem do sapo, vamos arrastar. Olhem só. E já está aqui o nosso sapo próximo à palavra, ok? Agora, eu quero que vocês façam essa atividade, escrevam a palavra sapo. E na próxima aula, a professora vai ensinar vocês a salvar lá na nossa pastinha, essa atividade. Ok? Treinem bem aí pra nossa próxima aula nós salvarmos na nossa pasta. Então, a nossa aula foi essa, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que façam bem, né? Atividade. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!